Música De casa em casa, de porta em porta, esse é o trabalho que os recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE estão realizando diariamente, buscando informações e dados que irão compor o Censo 2010. Está dentro do esperado, inclusive alguns municípios como Pato Branco está além da expectativa, já ultrapassou aquilo que a gente esperava estar coletado até o final do mês. Temos alguns municípios que estão um pouquinho mais atrasados, mas é por problema de transmissão de informações. A coleta está normal, mas só já não está conseguindo transmitir para o Rio de Janeiro devido a problemas de internet. O sistema é um pouco meio lento, então está ocorrendo alguns probleminhas. Nós estamos solucionando esse problema no decorrer desta semana para depois entrar tudo na normalidade. Segundo o coordenador do Censo na micro região de Pato Branco, um dos maiores empecilhos que os recenseadores estão encontrando é a ausência de pessoas nas residências. Temos algumas dificuldades para encontrar o pessoal em casa. Nós estávamos em torno de 15% e 20% de domicílios que não tinham sido encontrados as pessoas para coletar as informações. Mas os recenseadores estão retornando na parte da noite, ou sábado e domingo, para reabrir esses questionários. Se até o final do trabalho do recenseador ele não conseguir reabrir esses domicílios, daí vai ficar a cargo dos supervisores efetivarem esse trabalho. 270 recenseadores estão realizando o Censo 2010 nos 19 municípios que pertence à agência do IBGE de Pato Branco, sendo 66 recenseadores somente em Pato Branco. A expectativa é que a população de Pato Branco chegue à casa dos 70 mil habitantes, apesar da diminuição de pessoas nos domicílios. Em relação a 2000 e mesmo a 2007, eu já percebi que está a decrescer um pouquinho mais. Estava na faixa de 2,25 a 2,30 por domicílio, pessoas domicílio.